Na tarde desta segunda-feira, 26 de junho, no setor Nova Capital, o modo taxista identificado como José Rodrigues da Silva Filho, morador do setor Alto da Colina, foi morto após levar um tiro durante uma tentativa de assalto. O crime ocorreu por volta de 4h30 na rua NC1. Informações repassadas ao jornal Porto Mídia indicam que o modo taxista foi abordado por dois criminosos armados. Os indivíduos estavam a pé e tinham estaturas medianas. Uma testemunha que estava próxima do ocorrido relatou que viu os indivíduos abordarem José Rodrigues da Silva Filho, que estava em uma motocicleta Honda CG 160 Titã Vermelha. Os criminosos chegaram de surpresa, derrubaram a vítima e efetuaram um disparo de arma de fogo. Em seguida, eles levaram o veículo e abandonaram cerca de 150 metros do local do crime. Posteriormente, eles abordaram a segunda vítima, roubaram a sua moto e fugiram. O modo taxista foi atingido na altura da costela direita. O corpo de bombeiro foi acionado para prestar socorro, mas quando chegaram ao local, constatou o óbito da vítima. A perícia foi realizada no local do crime para coletar evidências e informações que possam auxiliar na investigação. Os dois criminosos suspeitos desse homicídio aqui em Porto Nacional fugiram para Palmas, na região do setor Lago Sul. No mesmo local, eles cometeram um segundo homicídio contra um jovem identificado como Cleberson, de 21 anos. Segundo a polícia, o jovem estava na rua RN-4. Quando os indivíduos chegaram em uma motocicleta de cor branca, efetuaram vários disparos de arma de fogo, resultando na morte da vítima no local. Uma guarnição do 6º Batalhão conseguiu prender um dos indivíduos, identificado como Alex Gomes Sampaio. Com ele foi encontrada uma arma de fogo carregada com munição. O outro indivíduo conseguiu fugir por uma área de mata da região, mas foi localizado por volta das 20 horas por uma equipe do Giro. Com ele foi encontrada uma pistola 9mm, provavelmente utilizada no homicídio no setor Lago Sul. A ação rápida dos militares, alunos Shoa e equipes do Giro foi possível prender os dois assassinos. Agora o delegado vai ouvir os dois criminosos e os procedimentos necessários serão adotados. Ação rápida dos militares, alunos Shoa e equipes do Giro. Ação rápida dos militares, alunos Shoa e equipes do Giro. Legenda por Sônia Ruberti